E é de entrão, eu fico fazendo show com ela, mas ela é nossa. E é nesse som aí mesmo, é exatamente nesse som. Fala, Gerbas! Oh, André e Biju! Oh, André e Biju! Eu lembro da moça bonita, da praia de boa viagem Era moça no beijo da tarde que do Rio Azul Azul era a bela e o Ju era a bela da tarde Meus olhos altos como a tarde da tarde que do Rio Azul La Belle, La Belle, La Belle Ae! 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 Em meus cabelos Bato vermelho o girassol Oi morena, fôr do desejo Faz seu cheiro encantador Na rua, sem saudade Cata selvagem, sou caçador Morena, fôr do desejo Faz seu cheiro encantador Ae! Ae! Aum! 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 Valeu! Valeu!